Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel e eu estou aqui para começar um vídeo novo para vocês. Hoje eu estou aqui, estou na rua, hoje eu estou aqui no carro, eu estou indo para o local da nossa gravação de hoje, vocês viram aí eu pegando a estrada, né? Hoje eu estou indo lá para Sorocaba, sabe por quê? Eu vou visitar a Toyota do Brasil. É, a Toyota abriu agora um programa de visitação, você vai no site, você se inscreve, você pode visitar a fábrica da Toyota. Bom, eu não podia deixar de ver como que é, né? Então eu já vou ir lá conhecer um pouquinho de como são produzidos os veículos da Toyota e vou mostrar para vocês o máximo que eu puder. Então continua aí, acompanha esse vídeo que hoje vai ser bem legal. Bom pessoal, já cheguei, eu estou aqui na fábrica da Toyota, vocês estão vendo lá atrás o logo, e agora nós vamos entrar, vamos começar, né? Eu vou lá ver como é que vai ser feita essa visita e vou mostrar para vocês tudo que for possível, porque grande parte da produção, da fábrica, linha de montagem, a gente não pode mostrar, mas o que for possível eu vou mostrar para vocês porque deve ser bem legal. Então vem comigo, continua aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.